Estamos aqui com Rosângela Guerra, secretária municipal de saúde. Rosângela, você esteve na inauguração do Hospital de Queimados da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. Eu gostaria que você nos falasse da importância desse hospital aqui para a nossa cidade, nossa região. Roseli, então, segunda-feira, dia 13, inaugurou-se o Centro de Queimados em São Sebastião do Paraíso. É um centro de queimados tipo 2, que são queimados leves e moderados. E é uma coisa muito, assim, inédita para nós aqui do sul de Minas, porque vai ser uma referência não só para Micropassos, Pinhuí, São Sebastião do Paraíso e Cássia, mas também referência em toda a Macro-Sul. Uma vez que hoje, nossos pacientes só têm o João XXIII de referência, e em Minas Gerais, o doutor Fábio falando com a gente na segunda-feira, em São Sebastião do Paraíso, que existem mais dois hospitais de referência, que é em Uberlândia e em Montes Claros. Então, eu acho que é uma grande conquista, e prometeu que futuramente ele eleva o nível desse centro de queimados. Conhecemos, ficou muito bacana, e a gente fica muito feliz com isso. Obrigado. Obrigado.